Música Querida família Redivida, hoje é dia de falar dos casais em comunhão com Deus, Zacarias e Isabel. Zacarias era sacerdote da classe de Abias, Zacarias ficou perturbado e o temor o assaltou, um anjo apareceu e lhe disse, não temas Zacarias porque foi ouvida a tua oração, por temosia diante de Gabriel ficou mudo depois. O povo logo percebeu que o sacerdote tinha tido uma visão celestial, Isabel era descendente de Araão, porém estéreo, acreditou na promessa divina, orou agradecendo a graça que o Senhor concedeu, olhando para sua tristeza e súplica. Zacarias e Isabel eram idosos, mas geraram uma nova vida. O casal é exemplo de como acolher Maria, mãe de Jesus. Zacarias escreveu numa tabuinha o nome de seu filho, João, e então profetizou, exaltando o Senhor, porque visitou e resgatou o seu povo. O casal Zacarias e Isabel sinaliza que não há idade, nem tempo, nada é impossível para Deus. O casal acolhe e gera, tem seus sonhos de felicidade. Importante é colocar sempre nas mãos de Deus. Um casal é unidade, porque acredita na Santíssima Trindade. O sinal de Isabel e Zacarias está presente ontem, hoje e amanhã. Amém. Mariana Monteiro para a Rede Vida. Multiplique gestos de amor.